No ano de 1998, a Igreja Rosa foi estabelecida, e não estabeleceu uma alabança, mas não tinha um nome. E uma ocasião que a gente não sabe subir cero, buscando Deus o cara, e não Deus revela-me para nós pôr a duna. E tem uma alabança, o nome Proscuneo. Proscuneo significa limbe e maneiro um cachorro. E significa boi, a tenazuela, a boi. Que significa também dar um homenagem. E também sim, naturalmente, o que não está assim como Proscuneo. Dentro do qual que nós fazemos, é dar um homenagem ao rei que está aqui. Então nós começamos como um grupo de adoradores, fazendo oração, buscando Deus para a direção de Deus, para a palavra de Deus, para a inspiração de Deus. A centralidade para a palavra é 1.4.23.24. E quando nós fazemos, nós temos a palavra de Deus e a palavra de Deus, para a palavra de Deus. A verdade é o que nós fazemos, que nós temos a palavra de Deus e a palavra de Deus e a palavra de Deus. E como nós fazemos a palavra para nós para o povo, e principalmente jovens, maiores, na sua vida. e presente. Então, como é que está aqui? Está a dor de cena, está a dor de demonstrar e está um exemplo para nós, em caso aqui, com para adorar a Deus no Espírito de Verdade. Lentando como muitos de um Ketzelment, nosso pastor toma tempo conosco, siga e mostra a importância e responsabilidade de estar um levita, um adorador. E não está ali simplesmente canta e toca, mas é mais um lifestyle, uma maneira de viver. Nossa cresce, sirvendo de casa, buscando a Deus, lendo a Sua Palabra e adorando tudo o qual que temos. Nossa Bota o Acreba é o mais grande conosco, já está a ministrar de Proscuneo, e nós estamos a dar exemplo para nós. E no momento que nós crescemos, na Deus do tempo, nós também podemos formar parte de Proscuneo e começar a ministrar junto conosco. Está a abrir a igreja de um edificio novo, que a gente tem que se juntar com Proscuneo. E na Bota-Mira também, com o Raimi e Jonathan, a participação do instrumento, mas também a área musical, crescendo a dinâmica nova de Proscuneo. E no processo de crescimento aqui em Bota-Mira, com o pastor Raimi, a ministrar com Proscuneo. E pouco a pouco, Raimi e Jonathan crescem e a turma é batuta over como diretor musical. E a Bando é agrupação em um nível ainda mais alto, ainda mais leu, trazendo um sonido, uma ideia nova. Assim, a Proscuneo cresce e a dinâmica de Proscuneo vira algo que nunca vai ter existido para mim. Minha comissão não é da tua opinião, nós a comissão de Ketsrum. Basta de nós escutar de Proscuneo, a vez, a comissão de Ketsrum. E a gente vai tocar Bass em Ketsrum. E depois, a piano. E, segundo tempo, a gente vai começar a arreglar também para Proscuneo. Eu tenho agora a aminta e a arreglista de Proscuneo e também o diretor musical. Como Proscuneo, nós estamos conscientes de que nós estamos vindo juntos para cantar. Mas é parte da nossa vida de adoração é uma coisa importante. Nós precisamos de cada um buscar a Deus individualmente. Então, está bem o momento de buscar a Deus aqui. Nós temos uma inspiração de novo, cantica de novo, mas também uma palavra para nos compartilhar com o outro. Cada vez que nós viremos juntos e prometemos que nós vamos ministrar, nós fazemos orações, compartilhamos a palavra com o outro. Assim, não vai fazer algo de nós mesmos, mas o Espírito Santo ganha full acesso para promover a nossa ministra. Para formar parte de este time aqui está sumamente tremendo. Nós estamos com uma família com o outro, nós estamos com uma mãe com o outro, nós estamos com o pai com o outro, o Harry com o outro, o Lora com o outro, o Correia com o outro, o Correia com o outro de amor. E sempre sabe empujar o outro. Então, isso aqui para mim está sumamente bendicionado. Eu quero agradecer a Deus todo dia de novo que me porta parte de este time bendicionado aqui. A produção está única na experiência. A gente está guau cada vez, eu estou amizando cada vez. Agora eu acabo a produção com o resultado. Então, quando eu estou com o outro, eu estou muito mais pequeno, eu estou trabalhando com a Victoria e eu estou trabalhando com a Victoria. E nós estamos com o seu sonho. Nós estamos com o seu sonho para gravar. E a experiência é uma única coisa, talvez é custa só de outro. Outro CD também é um pouco mais lié. A cabeça está portada de um dia, não se agrava, o que seja. Custa de um turno com o outro. E para mim, papi diz, nós produzimos agora. Se me voltou para o caminho para começar. Agora eu estou voltando para ficar agradecido a Deus. Nós podemos ver o progresso de nossa vida, tanto a mim personal, como o progresso completo, que nunca nos separa para dizer que não nos chega, mas nós vamos seguir a luta para ir mais adelante, para virar melhor, para dar uma coisa mais excelente ainda. Liderar o avanço da oração não é uma tarefa fácil. É uma responsabilidade grande. Então, é uma responsabilidade maior para estar sensitivo no Espírito Santo de Deus. Talvez seja uma boa preparação. Está importante, está imperativo. Mas também, a sensibilidade no Espírito Santo, mas também no povo. Mas também, nós temos que fazer o processo de alabança e direcção. Então, nós temos que ter uma balança tanto de direcção. O Espírito Santo do nosso tempo, traga o tempo para mim, mas também é o povo da presença de Deus. Uma coisa importante do guiamento de alabança está, mas não por guia. Um povo vai e um Camila, Camila Bomes não chega nunca. Pois, Bomes está um adorador de Espírito e verdade. Uma experiência de Deus. Então, gradualmente rima o povo. Para mim, a sua influência musical e de adoração está o corpo e rende ao lado de tocar. Para mim, é uma quantidade de tantíssimos CDs que nós gravamos. É uma maneira também que nós gravamos. Então, nós temos que documentar uma história, uma experiência com Deus. Então, é isso aí também a drenar na diferente parte, caminha da música. Não é isso aí também. A começar a mirar, riva para nós. E não é isso aí. A começar a pensar. É isso aí que está uma maneira para nós. Nós temos que falar de todos nós. Nós temos que chamar para adorar a Deus. E isso aí está louco. Nós temos que chamar em primeiro lugar para adorar a Deus. Nós temos que chamar em primeiro lugar para adorar a Deus. Para nós, a música está vertical e depois também horizontal de modo para ministrar a gente também, através de um som do Espírito Santo que está aqui para nós para ministrar a gente também. E quando a presença br�일�ha a mais paz. Inmante a aparecer na minha irmã ele ainda noika para que a gente esteja com você está no passado